Música Olá, o TV Câmara Entrevista está no ar. No programa de hoje, nós vamos falar da Lei de Liberdade Econômica, em pauta o decreto que foi assinado no final do mês de abril e regulamentou a lei que desobriga a necessidade de alvaraz para empreendimentos considerados de baixo risco. Para falar desse assunto, eu recebo hoje, de forma virtual, o Felipe Camozato, vereador aqui da capital gaúcha, e também recebemos o Rodrigo Lorenzoni, secretário municipal de desenvolvimento e turismo de Porto Alegre. Eu começo pelo vereador Felipe Camozato. Lhe pergunto, qual o objetivo do projeto e o que significa essa liberdade econômica tão falada na proposta prevista no próprio nome do projeto? Olá, Felipe, tudo bem? Oi, Matheus, tudo bem? Deixar também um cumprimento ao secretário Rodrigo Lorenzoni. É um prazer estar conversando com você sobre esse assunto que é tão importante, um assunto que o Brasil, de certa forma, tem deixado de lado ao longo das últimas décadas, né? E que está sendo retomado desde a Constituição Brasileira de 88, quando ela coloca em artigo justamente a liberdade do empreendedor, artigo esse que muitas vezes não é respeitado pelos próprios parlamentos, e que mais recentemente veio com uma lei de liberdade econômica federal, depois estadual, na figura e pela autoria do próprio deputado, então deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, e nós da Câmara, eu, Ricardo Gomes e Pablo Mendes Ribeiro, na época, vereadores, efetivamos. A liberdade econômica, ela é um conceito fundamental vinculado àquilo que se entende por desenvolvimento humano. A gente, às vezes, fica apegado a questões de expectativas de vida, saúde, meio ambiente, esporte, lazer, tudo isso não existe se não existe liberdade econômica. Quando a gente olha para a OCDE, que é o conjunto dos países mais ricos, e também quando a gente olha para o que foi decidido logo após a crise do petróleo, lá o princípio de Washington, a gente vê um consenso internacional dos países envolvidos para que uma série de medidas que visam a liberdade econômica dos países pudessem ser adotadas para que esses países obtivessem não apenas uma melhora de renda, como também uma melhora em todos esses indicadores sociais. Indicadores sociais, indicadores ambientais, indicadores de expectativa de vida, de qualidade, de vida humana e por aí sucessivamente. O Brasil, ainda hoje, ocupa uma posição muito ruim nos rankings internacionais de liberdade econômica. Esse é um problema que nos impede de nos tornarmos um país mais próspero e que, passo a passo, e a lei de liberdade econômica é um passo importante, vão nos aproximando no sentido de estarmos mais próximos do mundo desenvolvido. A lei de liberdade econômica, ela retira marras, ela faz com que justamente o empreendedor volte a ser considerado uma pessoa de boa fé e faz com que a burocracia estatal brasileira passe a ser muito menor do que vinha sendo praticada para permitir que os empreendimentos possam ser desenvolvidos com mais rapidez, mais agilidade e à luz daquilo que é boa prática internacional. Então, é um passo muito importante que a nossa capital conseguiu dar e que agora, com a regulamentação da lei de liberdade econômica no município, Porto Alegre também avança enquanto capital brasileira frente a demais capitais que ainda não fizeram. Agora eu passo a palavra para o secretário Lorenzoni, que pode começar nos falando qual o papel do poder público na tentativa de diminuir a burocracia e agilizar o processo desses novos empreendimentos. Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá, Matheus, tudo bem? Uma alegria conversar contigo com o vereador Felipe Camosato, com os telespectadores da TV Câmara aqui da nossa capital. Eu acredito que o vereador Felipe fez uma contextualização conceitual muito precisa daquilo que significa esta legislação. E eu pensaria um ponto muito especial e importante da fala dele, que eu acho que tem a ver com a tua pergunta, Matheus, no sentido de que nós não temos, enquanto poder público, condições de prover qualquer tipo de ação, projeto, de acolhimento social, saúde, educação, investimentos do poder público, se nós não tivermos uma atividade econômica pujante na nossa cidade, se nós não tivermos desenvolvimento econômico muito ativo e em crescimento, nós não conseguiríamos ampliar a capacidade do poder público de investir nas áreas que são absolutamente importantes, que o poder público se envolva. Acho que isso é uma outra discussão importante que a lei nos ajuda a direcionar isto. O poder público tem que estar envolvido diretamente onde ele é imprescindível. E a partir desta concepção, os efeitos da lei, eles são muito impactantes naquilo que a gente chama da busca pela melhoria do ambiente de negócios. Nós temos que tornar Porto Alegre uma cidade atrativa e fácil para fazer negócios. Que ela seja atrativa para aqueles que queiram e busquem um local para investir. E aí nós estamos falando de porto-alegrenses, de gaúchos, de brasileiros e de empreendedores de qualquer parte do mundo. E também para quem já empreende aqui. Nós temos que ter um ambiente altamente atrativo para que as empresas possam ter cada vez mais rentabilidade, que elas possam ter mais facilidade de se instalar e se expandir. E acredito também que uma das grandes funções ou áreas de atuação do poder público é direcionada àqueles que mais precisam, àqueles que mais têm dificuldades. E a lei da liberdade econômica também não deixa de ser um grande portal para o empreendedorismo, para o pequeno e especialmente para o microempreendedor, à medida em que ela propõe uma desregulamentação, digamos assim, ou ela impõe uma desnecessidade de licenças prévias para que este tipo de atividade possa atuar na nossa cidade. Então, estabelecimentos que estejam cadastrados ou identificados como de baixo risco. E no decreto de regulamentação nós chegamos a quase 300 atividades já que ocupem uma área de menos de 200 metros quadrados, menos de três andares, que não tenha subsolo. Essas empresas, essas atividades, esses microempreendedores estão aptos a iniciar a trabalhar sem nenhuma pré-licença da prefeitura. Então, acho que esse é um marco muito significativo, lembrando que em torno de 70% das empresas e das atividades que se desenvolvem em Porto Alegre estão ligadas ao baixo risco. Então, nós temos um impacto na vida da cidade, dos empreendedores, muito grande neste aspecto da desregulamentação e tem outros aspectos que a lei também traz mudanças significativas mas que aí nós teremos oportunidade ao longo do programa de ir conversando sobre cada um deles. Agora, vereador, continuando nessa linha de raciocínio que o secretário Lorenzoni trouxe dos empreendimentos de baixo risco, para ficar claro, quais os empreendimentos podem se encaixar nessa linha de empreendimentos considerados de baixo risco? São uma série de empreendimentos, até essa classificação de risco é uma classificação importante do empreendedor poder consultar quando tiver dúvida, a sala do empreendedor. Até convido quem conhece, a sala do empreendedor é uma excelente alternativa que nós temos em Porto Alegre para tirar dúvidas, para muitas vezes dar essa assessoria para o empreendedor que precisa da ajuda para fazer o seu registro, a sua regularização na cidade. O baixo risco é classificado, entendido como uma forma de você separar aquele empreendedor, que ele gera poluição, poluição sonora, poluição, seja ela pelo ar, pela água, que ele tem um impacto ambiental de, pelo menos, médio para alto risco e ele tem uma área, uma abrangência maior de atuação. Existem diversos setores que estão vinculados ao CNAE, o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, que são já automaticamente atividades de maior risco. e tem setores que são automaticamente classificados como baixo risco. Portanto, não são poluidores, não têm um impacto nas suas adjacências relevantes e podem desenvolver suas atividades sem precisar ter todo o trâmite de análise do seu impacto gerado. Então, a gente vai, por exemplo, a uma questão de um pequeno comércio. Em geral, os pequenos comércios não têm um impacto significativo, ele consegue ficar baixo risco. algumas empreendedoras, inclusive produtoras, elas podem ser classificadas como baixo risco. No caso do artesanato, que, em pequena escala, não produz resíduos, não produz um impacto relevante, especialmente se não tiver algum maquinário mais avançado, que possa dar poluição sonora, por exemplo. A gente tem aí diversos consultórios de clínicas das mais diversas especialidades que podem ser enquadradas como outras geradoras de resíduos médicos que não atendem a esse critério. A gente tem salões de beleza, por exemplo, como também um exemplo de atividade econômica que é de baixo risco. Baixo risco poluidor, baixo risco sonoro, por aí vai. Então, como são muitas, centenas de atividades econômicas, o ideal é quando o empreendedor tem dúvidas sobre a sua classificação, que possam justamente contar com a sala do empreendedor aqui em Porto Alegre para tirar essa dúvida. A sala do empreendedor tem uma equipe de profissionais excelentes, muito capacitados para fazer esse atendimento e pode ser acessada tanto presencialmente quanto pelos meios de telefone ou online. Até recomendo que pelas plataformas digitais que é mais fácil, seja o canal de preferência para que a gente até evite a circulação. Até aqui um elogio à Secretaria de Desenvolvimento Econômico que quando da regulamentação da Lei de Liberdade Econômica fez uma cartilha aqui da Lei de Liberdade Econômica que além dos esclarecimentos da importância da lei, ela coloca dentro da cartilha justamente o entendimento sobre a classificação de risco. E quem pode e não pode ter aí o alvará concedido sem precisar de análise nenhuma, ter a autodeclaração, chamada autodeclaração e atestado o princípio da boa fé do empreendedor que então diz que não é de baixo risco, declara isso, atesta essa validação e portanto não precisa encaminhar uma série de documentações que são exigidas de quem tem maior complexidade. E aqui justamente na cartilha tem uma etapa que é para quem não é de baixo risco, quais são as etapas sucessoras, então para que ele possa se regularizar. Então espero que com essa explicação, embora não tenha sido tão objetiva quanto a gente geralmente gosta de dar para o empreendedor, ele vem e traz um caso concreto da sua atividade econômica, da sua localização também, que tem a ver com o plano diretor, de poder ter sua atividade naquela região em específico, naquele bairro ou ruim em específico, a gente conseguiu esclarecer, mas eu tenho certeza que sempre que for necessário, a equipe da sala do empreendedor, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai poder atender e auxiliar. Agora, secretário, continuando com as explicações que o nosso programa tem como objetivo, eu lhe pergunto como vai funcionar a partir de agora, com o decreto, a solicitação e os prazos para a liberação dos alvarás desse tipo de empreendimento. Bom, Matheus, esse tipo de empreendimento que nós estamos falando de baixo risco, eles estão dispensados de alvará, isso já é uma realidade em Porto Alegre, então não tem mais essa questão de solicitação ou prazos. A empresa, a partir do momento do enquadramento da sua atividade como de baixo risco, ela precisa fazer a sua formalização enquanto empresa, ter o seu CNPJ, inscrição em âmbito estadual, federal, enfim, municipal, sobre o aspecto da questão tributária, mas o alvará de licenciamento para o exercer da atividade, isso não é mais preciso, isso está eliminado da vida dos empreendedores porto-alegrenses. O que nós estamos construindo na esteira do que o vereador Felipe Camosato estava trazendo, da cartilha, da sala do empreendedor, então como é algo novo na cidade, novo para os empreendedores, a nossa equipe está mobilizada para prestar todo tipo de informação, e nós estamos já elaborando um processo digital para que a pessoa, para que o empreendedor possa, através de um site, de um aplicativo, colocar ali, autodeclarar a sua atividade, autodeclarar a sua localização, enfim, e a partir dali já ter a resposta objetiva sobre o enquadramento em baixo risco da sua atividade, e a partir dali fica gerado também, até para a segurança do próprio empreendedor, um documento digital justamente afirmando, em um documento emitido pela Prefeitura, a desnecessidade do alvará. Então isso é algo muito impactante, muito importante, que a gente não cansa de reforçar, porque realmente é uma mudança significativa na relação do empreendedor com o poder público na nossa cidade. E para as atividades aí sim, Matheus, a gente entra numa parte mais específica, e que aí tem prazos, mas também é uma grande mudança construída a partir da lei e do decreto de regulamentação. As atividades de médio e alto risco, que são aquelas que precisam de uma análise um pouco mais detalhada sobre seus impactos ambientais, impactos na segurança pública, impactos sanitários, porque nós também sempre defendemos e sempre tratamos isso de uma forma muito transparente. É uma lei de liberdade econômica, não é uma lei de liberalidade econômica, que muitas vezes aqueles que se opõem a isto, aqueles que se opõem ao desenvolvimento, fazem propositadamente esta mistura de conceitos. Mas, enfim, aquelas atividades que sejam médio ou alto risco, elas precisam de uma análise sobre esses impactos que eu falei há pouco. Mas nisto também a Prefeitura inova, alicerçada na lei, e se autoimpõe um prazo de 60 dias. O poder público se autoimpõe num prazo e esse prazo conta contra o poder público. E se em 60 dias o poder público não responder aquele pedido por parte do empreendedor, tacitamente o empreendedor fica liberado ou autorizado a iniciar as suas atividades, porque nós não podemos conceber que o poder público, pela sua ineficiência ou pela sua desorganização, tranque a vida de quem quer investir, gerar renda e gerar emprego na nossa cidade. Em casos extraordinários, Matheus, porque daqui a pouco nós temos estabelecimentos ou empreendimentos que podem ensejar aí um estudo ainda maior por parte do poder público, se nós vamos falarmos, por exemplo, de uma usina, de um frigorífico, de um hospital, enfim, e isso precisa talvez de uma análise que leve mais de 60 dias, mas nesses casos o secretário titular da pasta que receber a demanda do empreendedor vai ter que emitir e assinar uma portaria excepcionalizando o prazo e justificando o porquê desta excepcionalidade de prazo. Ou seja, a gente traz a responsabilidade para o poder público, dá transparência aos atos, envolve a responsabilidade dos titulares da pasta para que a gente possa ter a condição de responder no tempo que o empreendedor precisa para fazer o seu investimento, iniciar o seu negócio na nossa cidade, e é isso que a gente tanto busca e para isso que a gente tanto trabalha aqui na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e temos a parceria de uma grande bancada aí na Câmara de Vereadores e o vereador Filipe é um dos expoentes desse grupo que tanto tem ajudado Porto Alegre a ser uma cidade mais atrativa aos empreendedores. Matheus, até queria acrescentar aqui, Matheus, para quem está nos assistindo, uma das questões que eu acho que são muito importantes que está com a fala do secretário Lorenzo Benzori é justamente essa forma de alocar os recursos da prefeitura na etapa de fiscalização. A gente sabe que não é possível a prefeitura fiscalizar tudo e a todos, todo o tempo. Então, a autodeclaração, com a classificação de risco, ela vem para ajudar que a prefeitura possa se focar naquilo que importa, que ela consiga se concentrar naquilo que é o médio, o alto risco, que tem justamente um potencial de dano sanitário, de incêndio, enfim, prejuízo à saúde das pessoas. E trazendo mais em específico para a questão do baixo risco, que antes até eu não fui tão das regras, o critério que está na cartilha, e que inclusive está continuando na lei, interessante, vou até deixar aqui para que as pessoas possam ter mais a informação, o baixo risco sanitário é um dos riscos avaliados. Então, negócios sanitários são aqueles que não envolvem materiais ou processos que colocam em perigo a saúde pública. E no baixo risco de incêndio ou de pânico, que está dentro também da classificação de baixo risco, o decreto regulamentador é bem criterioso, a parte das etapas que fazem com que se incida o baixo risco ou não. E aí, é colocado até na cartilha, isso está posto, e antes eu não li, mas lendo aqui, se funcionam com os seguintes requisitos, tem menos de 200 metros, tem menos de 3 pavimentos, não armazenam líquidos inflamáveis acima de 1.000 litros e não armazenam mais de 190 quilos de gás líquido e feio. Ou seja, são justamente mais de 70% dos empreendimentos de Porto Alegre que estão contemplados aqui e que não precisariam mais passar por todas as etapas de licenciamento, precisar ter o papel, ter o seu alvará impresso lá, como vinha sendo feito no passado. Perfeito. Explicar os critérios de definição dos empreendimentos de baixo risco é sempre a parte que mais levantou dúvidas e é preciso esclarecer mesmo para o telespectador. Agora, eu gostaria de dar uma outra abordagem junto com o vereador Felipe Camosato, porque entre as justificativas do projeto a gente encontra durante pesquisa muito se fala no termo boa-fé. Então, aproveitando que o senhor é um dos parlamentares responsáveis por encaminhar essa proposta, eu gostaria que o senhor explicasse o que significa exatamente também basear um projeto no princípio da boa-fé. Pois é, a gente tem o índice de corrupção percebida no Brasil ainda é muito alto e isso é uma coisa que virou uma cultura brasileira desconfiada dos outros. Infelizmente, a gente construiu quase todo o amparo legislativo brasileiro e a política brasileira se baseia muito em pensar em leis para evitar que as pessoas ajam de má-fé e façam coisas que não deveriam fazer. não mintam, não subiem a sua conduta ética, não façam uso do recurso público e por aí vai. Nos países desenvolvidos, o que a gente vê é uma cultura totalmente diferente, onde você parte do princípio da boa-fé, onde as pessoas estão falando a verdade, estão declarando aquilo que é fato e estão agindo de maneira ética para, na incorrência, na incidência de algum caso de má-fé, aí sim a fiscalização puna de maneira exemplar, ou seja, com rigor que dê exemplo e que faça com que justamente essa punição sirva para todos os demais agentes, mais indivíduos, cidadãos, se sintam ali desincentivados a agir de má-fé, desincentivados mentir, agir de maneira ilícita, antiética e por aí vai. Então, no princípio da boa-fé, a gente consegue, se a gente muda essa lógica de entendimento e compreensão da abordagem da lei, a gente passa a não precisar mais fazer a positivação em lei de uma série de comportamentos ou inibição de comportamentos. E a lei de liberdade econômica, ela resgata esse princípio, de certa forma, cultural dos países envolvidos que a gente perdeu no nosso país, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo que ela resgata esse princípio, ela justamente coloca, em contrapartida, a possibilidade de punição exemplar daqueles que não o exercem. Então, quando a gente tem no Brasil a necessidade de inúmeras firmas reconhecidas, de ir em cartório, fazer cópia autenticada, de precisar de comprovantes de residências mais diversas, enfim, a gente está sempre a provar que nós somos quem somos, que nós estamos onde estamos, que moramos onde moramos, então, assim, é uma coisa meio de louco com alguém que mora em um país envolvido e que empreende em um país envolvido, porque, simplesmente, se os países que estão no topo dos índices de liberdade econômica, e eu falei sobre isso lá no início da minha o Brasil ele ocupa a posição 153 de 181 países no índice de liberdade se a gente pega nos 30 primeiros países que são topo de liberdade econômica nós temos um país latino dentro deles não é necessário ficar constantemente provando quem você é que você mora onde você mora e passando por cartórios e entregando uma série e fazendo todo esse processo processo de consciência como nós temos no Brasil para daí então você receber uma autorização para começar a lógica inversa você diz eu sou essa pessoa aqui a minha declaração de que sou quem sou e se provarem que eu não sou quem eu sou ou que eu não estou fazendo o que eu me comprometi a fazer então serei devidamente punido para que não incentive demais a também mentirem então esse princípio da boa-fé ele permite que a gente elimine uma série de documentários ele elimine uma série de fiscalizações que antes eram necessárias por conta da positivação em lei da prova de inocência da prova de que você está fazendo aquilo que você se propôs lógico que então a gente precisa deixar para trás o Brasil se quer ser um dos países desenvolvidos tal qual muitos que a gente gosta de viajar nas férias ou que sonha em morar ou que sonha em viajar em filhas nós precisamos começar também a nos aculturar tal qual é a cultura desses países também na prática legislativa e na prática da relação Estado e cidadão ainda mantendo essa linha de raciocínio do vereador Felipe Camosato eu lhe pergunto o secretário Rodrigo Lorenzoni se com esse princípio da boa-fé presente nesse projeto é nesse momento que o poder público precisa ter mais ação mais eficácia no âmbito da fiscalização ou se é uma oportunidade de realmente comprovar que esse sistema pode funcionar numa lei aqui em Porto Alegre nós temos Matheus a convicção de que esse sistema vai funcionar em Porto Alegre porque em todos os lugares do mundo em que isso foi implementado e aplicado funcionou e funciona e a gente tem a convicção plena e os dados apontam isso que a maioria absoluta da população dos empreendedores são pessoas de bem e nós não podemos ter uma lógica no poder público em que ela se regra pela exceção daqueles que não são pessoas de bem ou que não são pessoas bem intencionadas nós temos que aplicar a regra de acordo com o funcionamento da maioria das pessoas e nós não temos dúvida nenhuma que este princípio aplicado e adotado na administração pública vai inclusive favorecer o desenvolvimento vai favorecer a identificação e é uma eventual punição daqueles que não cumprirem com a sua responsabilidade de declarar os dados e as informações com correção o que a gente não pode mais é viver neste absurdo de muitas vezes o vereador exemplificou bem nós estarmos na frente de um agente público e termos ainda que daqui a pouco oferecer um documento cópia de um documento nosso autenticado e carimbada por um terceiro num cartório para dizer que o documento é nosso e que eu sou eu ou certidão de óbito com vencimento com data de validade por parte do aceite do poder público ninguém morre duas vezes então se o documento é legível está em condições o cidadão está apresentando ele para o poder público não tem porquê que se desconfie desta pessoa agora a lei também reserva o espaço para que se tiver um documento rasurado um documento absolutamente com indícios que é um documento adulterado bom aí o servidor público nesse momento na exceção pode agir e pedir alguma forma de comprovação da autenticidade deste documento então tudo aquilo que for possível o poder público aceitar como forma de autodeclaração isto será e já está sendo aceito no município de Porto Alegre nós chegamos no local o vice-prefeito usa muito esse exemplo o Ricardo Gomes o funcionário público te pergunta qual é o teu endereço aí tu informa aí ele dá beleza agora me dá um papel para dizer que tu está me dizendo é verdade então são estas excrescências essas incoerências esses abusos normativos e esses abusos de exigência por parte do poder público que acabam trazendo esse cenário ruim que nós enfrentamos e nós vivemos em Porto Alegre no Rio Grande do Sul e no Brasil mas a gente não pode perder de vista que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul acabaram se consolidando comparado com outras cidades e outros estados do Brasil como os estados de um município altamente burocratizado altamente difícil de fazer negócio truncada a relação do cidadão e do empreendedor com poder público diferente de outros estados e é por isso que nós vemos Santa Catarina Paraná enfim outros estados que até algumas décadas atrás eram menos desenvolvidos que nós hoje são mais desenvolvidos isso passa também pela construção de um melhor ambiente de negócios nesses estados e é isso que nós estamos querendo construir aqui em Porto Alegre com uma série de iniciativas a começar pela mais importante que é a regulamentação da lei da liberdade econômica mas nós estamos trabalhando muito num projeto que se chama Balcão Único em parceria com a Junta Comercial com o governo do estado do Rio Grande do Sul que vai possibilitar que as empresas que também atuam em atividades de menor risco possam ter a constituição da empresa e a sua liberação para atuar dada em poucos minutos então esse programa estando feito é outra importante revolução nesse sentido porque a partir de um site de um aplicativo terá lá um contrato social padrão em que os sócios entram eles vão preencher eles vão declarar a sua área de atividade e aperta o botão o sistema gira CNPJs que são estaduais que são municipal a atividade sendo de baixo risco ele já está liberado para trabalhar e será outra impactante mudança outra impactante ferramenta que será centralizada lá na sala do empreendedor aqui em Porto Alegre e ressalto mais uma iniciativa importante que a prefeitura construiu em parceria com a Câmara dos Vereadores que aprovou nessa semana um projeto de incentivo às empresas de inovação na nossa cidade reduzindo o ISS QN de 5% para 2% ou seja desburocratizar desregulamentar desonerar atividade produtiva e empreendedora sem dúvida nenhuma é o caminho para que a gente possa crescer o desenvolvimento econômico da nossa cidade e este é o grande compromisso que o prefeito Sebastião Mello assumiu na eleição e que hoje estamos dando trânsito e sequência implementando estas ações e pretendemos ao longo dos próximos 4 anos implementar muitas para que a gente possa ter um novo cenário um novo ambiente em Porto Alegre para que a gente possa fazer negócios aqui ser feliz aqui e a cidade prosperar Com certeza a gente imagina que a agilidade e a menor burocracia foram fatores fundamentais para levar adiante a proposta por isso aproveito o vereador Felipe Camosato para perguntar quais os problemas foram observados previamente para construir o projeto A gente tinha desde 2017 quando eu me elegi pela primeira vez o primeiro mandato aqui na Câmara Municipal de Vereadores nós tivemos aí um trabalho bem grande eu e outros vereadores constituímos uma frente parlamentar inicialmente de empreendedorismo e desburocratização para começar a ouvir os diversos segmentos que empreendem na cidade depois foram estabelecidas atividades no legislativo por fazer essa intermediação a interlocução direta fizemos uma série de projetos de revogação de leis que atrabancavam o desenvolvimento da nossa cidade ou atrapalhavam o empreendedor e conforme esse trabalho ia sendo sequência nós fomos identificando certos obstáculos que não necessariamente diziam respeito a leis que precisavam ser revogadas ou alteradas mas sim posturas que às vezes estavam previstas em decretos normativas infralegais do poder executivo ou às vezes diziam respeito a legislações estaduais ou federais enfim eram coisas que perpassavam a autonomia do poder legislativo e por vezes inclusive a autonomia ou a responsabilidade do poder executivo municipal conforme houve aprovação do governo federal da lei de liberdade econômica e conforme a gente teve aprovação também no âmbito estadual nós começamos a tirar esses obstáculos essas barreiras normativas que se tinham para que o município também pudesse avançar a gente ainda tem uma dificuldade em alguns aspectos seja eles de ir na linha de frente como os servidores que estão fazendo atendimento direto eles poderem se sentir responsáveis por não mais precisar solicitar uma série de documentos poderem se sentir seguros juridicamente de fazer essa liberação de conseguir prover essa orientação ao mesmo tempo os empreendedores sentirem-se seguros para não requisitar documentos impressos os alvarás não quererem justamente algumas coisas que eram práticas do Brasil de ontem mas que hoje estamos avançando e também diversas regulamentações que se tinham nos diversos âmbitos no principal estadual e federal que caíram com as leis de provadas agora a gente consegue ter uma esteira de avaliar novos obstáculos que surgirão que são conflitos eventualmente de entendimento subjetivo sobre a aplicação da própria lei sobre as liberalidades que a lei traz e sobre eventuais conflitos que pode-se ter inclusive no uso da má-fé de eventuais empreendedores que não serão punidos e exemplarmente divulgados os casos para que se iniba o comportamento de má-fé e possa se valer de todo o benefício que a lei traz nos diversos âmbitos para o ambiente de negócios do nosso país o Brasil ele ainda tem muito a avançar esses obstáculos a gente está superando na medida que vamos avançando mas sem dúvidas os principais deles foram vencer esse comportamento cultural de desconfiança do brasileiro de ter inclusive fé no poder público em não mais requisitar essas não mais constranger muitas vezes o coagir eram muitos relatos de empreendedores de sentimento de constrangimento de coação por agentes públicos por conta da subjetividade de muitas leis que hoje já não mais vigoram ou do receio de como será o comportamento do fiscal na conta e aí mais um obstáculo é de você conseguir fazer a capacitação de todo o corpo técnico de servidores e o futuro político também de entender esse novo momento e fazer das suas atitudes uma nova postura frente à nova legislação vigente a gente vai superando esses obstáculos a gente naturalmente vai se tornando uma cidade mais aberta uma cidade mais receptiva um estado mais amigável onde empreendedores investidores cidadãos se sintam mais propensos a investir a morar a querer e assim que a economia vai andando vai se desenvolvendo naturalmente e como consequência dessa postura o país o estado o município vão ficando mais prósperos o nível de renda vai aumentando a qualidade de vida aumenta os indicadores de educação saúde eles vão melhorando também porque melhor as condições que a própria prefeitura o poder público e privado tem de investir em serviços de conseguir oferecer as devidas contrapartidas ou mesmo de conseguir oferecer serviços ainda melhores e com tecnologias com nível de renda menor a gente não tinha condições então é muito bem-vindo é uma roda de prosperidade que nós estamos dando inércia para que ela comece a rodar e que a lei de liberdade econômica é um empurrão muito importante para que essa roda gire mesmo e a gente seja cada vez mais um espelho daquilo que nós vemos no mundo como uma boa prática um bom exemplo que dá certo que funciona e que faz com que a população seja não apenas mais rica como também mais feliz e mais com maiores condições de buscar seus sonhos sua felicidade seus objetivos de vida agora vereador o cidadão ele consegue perceber um certo conflito entre as leis de liberdade econômica no âmbito federal estadual e municipal então eu lhe pergunto se é preciso que haja uma sinergia entre todas as esferas do poder público para que tenha tenhamos um avanço na liberdade econômica para todos os empreendedores sejam eles pequenos médios ou grandes empresários é fundamental Matheus fundamental é muito comum o cidadão ele não tem a obrigação de saber e nem sempre o que desrespeita a cada ente então as vezes o cidadão o empreendedor vem com uma dúvida sobre bombeiros bombeiros está sobre o guarda-chuva do estado não do município a prefeitura não tem como intervir no processo para os laqueiros da mesma forma a questão fazendária por hora a gente tem critérios que dizem respeito à atividade econômica que recolhe ISS ora ICMS ora IPI digamos e aí a gente perpassa município estado e união então a integração de todas essas regras a integração da administração pública executora desses processos ela é fundamental para que seja o mais fluida possível o mais simples possível para o cidadão essa ação que foi relatada pelo secretário Lorenzoni do Balcão Único em parceria do governo municipal com o governo do estado ela é super bem-vinda fundamental e será obviamente muito importante para que o empreendedor não precise ficar fazendo aí visitas a diferentes entes administrativos dentro do poder público para que consiga ter suas autorizações para empreender para trabalhar afinal de contas o empreendedor ele deve se concentrar no seu negócio ele deve o dono do restaurante ele tem que pensar em como é que ele consegue servir melhor seu cliente como é que vão ser as melhores receitas como é que são a oferta dos pratos como é que são os concorrentes ele não tem que estar pensando se não com o alvará em dia se ele entregou o comprovante A, B ou C se os bombeiros liberaram ou não liberaram o seu salão isso tem que ser secundário melhor ainda não tem que ser nem fruto de preocupação tem que ser algo que simplesmente se cumpre a verificação quanto da instalação do empreendimento e depois automaticamente vai sendo renovado e o poder público vai ajudando a manter aquilo sempre em dia os países envolvidos é nesse ritmo que as coisas se desenvolvem e não deveria ser diferente aqui no nosso país agora secretário Lorenzoni quais as ações que a própria secretaria como poder executivo a secretaria de desenvolvimento econômico e turismo pode lançar para facilitar a vida do empreendedor no município de Porto Alegre o que tem sido feito? Bom nós dedicamos né Matheus uma atenção muito especial nesse primeiro momento de gestão nós estamos aí há quatro meses trabalhando na administração liderada pelo prefeito Sebastião Mello na regulamentação da legislação da liberdade econômica esse é um grande legado que nós vamos que nós entregamos para a cidade e isso não é um decreto estanque isso é importante também nós estaremos sempre revisando ele e buscando caminhos para que a gente possa ampliar sempre que possível ainda mais o alcance desses conceitos nós estamos ansiosamente aguardando a regulamentação da lei da liberdade econômica em âmbito estadual eu sou o autor da lei aqui no estado enquanto estive na assembleia o governo do estado tem um grupo que está trabalhando nessa regulamentação e dentro daquilo que perguntasse para o vereador Felipe Camosato da importância do alinhamento de regras entre o entendimento federal estadual e municipal nós estamos atentos também para que a gente possa construir isso no Rio Grande Sul e ter a legislação da capital alinhada com a legislação estadual para que a gente possa ter o máximo possível de integração nas informações então esse é um trabalho importante e muito constante aqui na nossa rotina nós entregamos na Câmara de Vereadores um projeto que do ponto de vista do empreendedorismo principalmente para o microempreendedor é algo muito importante ainda mais nesse momento de busca de retomada econômica que é um programa de microcrédito para os empreendedores da cidade agora está tramitando na Câmara terá aí a análise e o eventual aperfeiçoamento inclusive do projeto por parte dos vereadores e esta é mais uma ação objetiva e de entregar alternativas na prática para o cidadão e para o empreendedor aqui na nossa cidade há um trabalho ontem estivemos ainda no Porto Seco e no sábado lá na Restinga que são dois parques industriais importantes da nossa cidade e nós estamos fazendo um programa de atualização e modernização destes parques nós queremos transformar não em parques industriais exclusivamente como por exemplo a da Restinga mas em parque do empreendedor para que nos mais de 200 lotes que lá existam possam ter empresas de todos os segmentos com apoio do poder público com subsídio para aquisição do terreno para que a gente possa de forma desburocratizada também hoje esses terrenos são vendidos exclusivamente através de licitações é algo que deixa o processo moroso nós estamos fazendo um trabalho aqui no sentido de que nós possamos transformar esta comercialização do terreno com uma ferramenta que garanta a transparência a impessoalidade que são conceitos importantes na gestão pública mas não burocratize o processo a ponto de impedir o investimento e o desenvolvimento e a abertura de empresas na nossa cidade tivemos essa legislação que foi a primeira de inúmeras que nós queremos construir que nós citamos anteriormente na questão da inovação na redução da carga tributária para este segmento e nós estamos estudando em ofertar para outros segmentos da economia também a desoneração dos tributos municipais para que nós possamos atrair e dar competitividade para as nossas empresas e concluo também Matheus para não me alongar muito com outro programa que é um refis também de reparcelamento com abatimentos importantes no que diz respeito da IPTU e SSQN para que a gente possa socorrer os empreendedores que tanta dificuldade tiveram no momento da pandemia então nós estamos trabalhando em diversas frentes todas elas direcionadas à melhoria do ambiente de negócios na nossa cidade com estas vertentes sempre muito presentes em todas as nossas ações que é a desburocratização a desoneração e a diminuição do impacto e da inserção do poder público municipal na atividade privada na atividade empreendedora nós vamos nos encaminhando para os cinco minutos finais do programa mas eu quero aproveitar a sua experiência profissional secretário Lorenzoni e a sua vivência pessoal também para perguntar de uma forma breve e bastante pessoal quais os benefícios o senhor enxerga que essa mudança na legislação pode deixar para o futuro do cenário econômico no município bom nós acreditamos que nós estamos construindo a sociedade de Porto Alegre está construindo a partir dessas iniciativas um marco de desenvolvimento para a nossa cidade Porto Alegre é uma cidade e essa é uma frase do meu secretário adjunto aqui o Vicente Perrone que trabalha junto aqui nessa construção uma cidade amiga do empreendedor Porto Alegre é uma cidade que precisa ser aberta para os investimentos ter aqui um bom ambiente de negócios ter um plano diretor revisitado que é o que nós estamos nos propondo também para que nós possamos atrair investimentos mantendo o cuidado urbanístico o cuidado com o meio ambiente mas que a gente possa ter uma legislação mais moderna e eu não tenho dúvida que se nós conseguirmos implementar isso ao longo desses quatro anos de governo e levar Porto Alegre para esse novo ambiente nós teremos aí com certeza uma geração que virá com muito mais oportunidades que a nossa geração está tendo e teremos com certeza mais opções e possibilidades de prosperar e investir permanecer na nossa cidade que a gente ama e que a gente não tem dúvida que todos os porto-alegrenses sonham em ficar por aqui mas muitas vezes muitos são obrigados a sair daqui por falta de oportunidade e isso também Mateus impacta em algo muito positivo que é a possibilidade de nós mantermos e retermos os talentos que Porto Alegre gera na nossa cidade nós temos polos de tecnologia nas nossas universidades temos formação de profissionais de alta capacidade e nós estamos perdendo esses profissionais esse capital intelectual da nossa cidade para outras cidades e outros países por falta de oportunidade aqui então tenho certeza absoluta que a construção desse ecossistema que nós estamos lapidando aí em conjunto nós teremos aí um novo ambiente e um novo futuro para Porto Alegre Agora vereador Felipe Camusato também de maneira breve e talvez até subjetiva eu gostaria de ouvir do senhor qual o sentimento fica dessas alterações que deram resultado nessa nova legislação qual o sentimento o senhor acha que fica para o empreendedor de Porto Alegre ele vai se sentir a partir de agora mais acolhido pelo município e com mais coragem de investir na cidade? Bom eu costumava dizer quando eu fiz em 2016 eu empreendi durante muitos anos eu tinha uma sociedade que tinham três empresas junto com outros sócios e a minha empresa começou em Porto Alegre depois nos mudamos para Canoas porque Canoas era mais amiga do empreendedor usando o termo aí que o Rodrigo colocou e que o Vicente Perrone da Secretaria de Junto usa esse é o sentimento que peava os empreendedores lá naquela época de 2016 2015 de Porto Alegre que estavam expulsando pessoas expulsando empreendimentos e que nós precisamos resgatar e aos poucos nós estamos trabalhando para isso a gente precisa ser uma cidade onde as pessoas justamente sintam-se não apenas dispostas como com vontade de investir morar e aí eu queria deixar um recado final especialmente outros poderes a gente tem aí o executivo imbuído do espírito de fazer isso o legislativo imbuído do espírito de fazer isso e eu quero com o judiciário e o ministério público para que também ajam e entrem nesse espírito e nessa linha de atuação nós precisamos de todo mundo integrado nesse esforço de transformar Rio Grande do Sul Porto Alegre enfim, numa capital do empreendedorismo do Brasil uma cidade referência para a América Latina nós precisamos de todos unidos nessas etapas olha que legal que é a gente poder ter agora o cais embarcadeiro sendo inaugurado aqui na nossa aula olha como foi o trecho 1 da aula revitalizado olha como é bacana quando a gente celebra novos empreendimentos que chegam na nossa cidade trazendo mais opções de lazer de empregos de renda então a gente precisa seguir avançando nessa linha e não criando obstáculos e muitas vezes subjetivos para impedir que esses investimentos sejam feitos para retardar a disposição dos investidores de virem para cá e enfim fazer com que nossa cidade fique em segundo plano eu cansei já de ouvir de amigos meus que deixaram Porto Alegre foram para São Paulo foram para Florianópolis foram até para outros países dizer que Porto Alegre é uma cidade do atraso é a Havana do Sul eu acho que esse tempo já deu já fomos agora nós estamos numa nova Porto Alegre com uma nova mentalidade Porto Alegre aberta disposta a ser a capital dos negócios a capital do empreendedorismo no país a cidade talvez mais próspera desse novo Brasil que nós estamos construindo assim nós vamos nos despedindo da nossa audiência eu agradeço aos nossos convidados especiais o vereador Felipe Camosato e também ao secretário de desenvolvimento e turismo de Porto Alegre Rodrigo Lorenzoni o TV Câmara de hoje fica por aqui para acompanhar mais detalhes da nossa programação fique de olho nas nossas redes sociais até a próxima edição Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho